Em A Crise da Morte, Ernesto Bozzano aprecia e comenta os testemunhos vindos do mundo espiritual, submetendo-os ao processo científico da análise comparada, do que resultou um conjunto de revelações de irrecusável veracidade. O segundo livro é o livro Voltei. Se a vida continua, para onde vai o espírito depois da morte? Por meio da psicografia de Chico Xavier, o espírito irmão Jacobi narra suas experiências no além túmulo e esclarece temas como o desligamento do corpo físico, o intercâmbio mediúnico, o reajuste à nova vida e o reencontro com familiares e amigos. Dizendo inclusive que, antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Você já leu algum desses dois? Se sim, comenta aqui embaixo.